Aposta 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 Língua 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 Pó 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 Enganar 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 Cancelar 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 Documento 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 Personalizado 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 Frase Poder 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 Trabalho 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 Aposta Aposta Língua Língua Pó Pó Enganar Enganar Cancelar Cancelar Documento Documento Personalizadas 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 Frase 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 Poder Poder Trabalho 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 Ataque 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 Preparar 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 Balanço 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 Campanha 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 Algum lugar. Dívida. 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 Temperatura. 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 Coragem. 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 Vizinho. 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 Ordem. 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 Ataque. Ataque. Preparar. Preparar. Balanço. Balanço. Campanha. 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 Algum lugar. Algum lugar. Dívida. Dívida. Temperatura. 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 Coragem. Coragem. Vizinho. 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 Ordem. Ordem. Resposta. 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 Gigante. 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 Espaço. 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 Alarme. 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 Nível. 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 Batida. 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 Rico. 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 Droga. 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 Líquido. 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 Vermelho. 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 Resposta. Resposta. Gigante. Gigante. Espaço. 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 Alarme. Alarme. Nível. Nível. Batida. 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 líquido vermelho vermelho obedecer 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 aldeia 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 enquanto 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 limora 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 confortável 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 Rais Ont 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 Bench 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 Anjo Cego 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 Solitário 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 Obedecer Obedecer Aldeia Aldeia Enquanto Enquanto Limora Limora Confortável 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 Raiz Raiz Onde Onde Bench Bench Anjo Anjo Cego 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 Solitário Solitário Rescita Rescitação Respiração Respiração Caridade 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 Vários 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 Preguiçoso 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 Masculino 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 Uniforme 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 Cultura 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 Perceber 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 Parece 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 Falta 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 Respiração Respiração Caridade Caridade Vários Vários Preguiçoso Preguiçoso Masculino Masculino Uniforme Uniforme Cultura Cultura Perceber Perceber Parece Parece Falta 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 Perceber 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 Posada 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 Romântico 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 Depressivo 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 Marca 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 Excavação 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 Hábito 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 Honra 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 Jornal 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 Duas vezes Duas vezes Pele Pele Posada Posada Romântico Romântico Depressivo Depressivo Marca Marca Excavação Excavação Hábito Hábito Honra Honra Jornal 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 Desenvolve 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 TODO SURPRESA 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 JÁ 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 SOLTA 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 MULTIDÃO 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 BRIGO 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 SAI 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 ATÉ 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 RECUPERAR DESENVOLVE 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 JÁ 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 SELTÁ SELTÁ MULTIDÃO Multidão Perigo Perigo Sem Sem Até Até Recuperar Recuperar Cru 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 Legal 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 Imagina 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 Comunicar 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 Machucar 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 Esforço 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 Vásico 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 Erro 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 Acima 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 Cru Cru Legal Legal Imagina Imagina Comunicar Comunicar Adulto 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 Machucar Machucar Esforço Esforço Vásico 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 Erro Erro Acima 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 Tender 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 Educado 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 Honesto 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 Especialmente 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 Prejuízo 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 Segue 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 Relativo 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 Louco 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 Senhor Senor Sentir 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 Tender Tender Educado Educado Honesto Honesto Especialmente Especialmente Prejuízo Prejuízo Segue Segue Relativo Relativo Louco Louco Senior Senior Sentir Sentir Riqueza 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 Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Diário 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 Cansado 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 Estômago 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 Subir 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 Ospedeiro 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 Março 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 Entre 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 Reduzir 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 Riqueza Riqueza Que diz respeito Que diz respeito Diário Diário Cansado Cansado Estômago Estômago Subir Subir Hospedeiro Hospedeiro Março 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 Entre Entre Reduzir Reduzir Tiro 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 Plano 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 Enter 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 E saí-tu. E saí-tu. E saí-tu. E saí-tu. O. 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 Soltu. 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 Farme. Farme. Forma. Forma. Liberar. 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 Palácio. 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 Descobrir. 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 Tiro. Tiro. Plano. Plano. Enterrar. Enterrar. Efeito. Efeito. O. O. Sol. Solto. 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 Forma. 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 Liberar. 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 Palácio. 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 Descobrir. Descobrir. Ferro. 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 Lama. 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 Evitar. 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 Decidir. 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 Adiante. 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 Diferente. 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 Corrigir. 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 Unha. 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 Fisica. 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 Igual. 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 Ferro. Ferro. Lama. 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 Evitar. 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 Decidir. 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 Aviante. Aviante. Diferente. Diferente. Corrigir. 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 Unha. Unha. Fisica. Fisica. Igual. 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 Luta. 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 Mordida. 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 Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Arquem. 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 Padronizar. 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 Carpintairo. 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 Forno. 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 Castelo. 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 História. 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 Lavandria. 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 Luta. Luta. Mordida. Mordida. Meio ambiente. Meio ambiente. Arco. 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 Padronizar. Padronizar. Carpinteiro. Carpinteiro. Forno. Forno Castelo Castelo História História Lavandria Lavandria Corredor 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 Júnior 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 Soldado 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Sofra 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 Operar 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 Maneira 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 Debaixo 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 Sociedade 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 Expressar Expressar Expresar Expressar Expresar Expresar Corredor Corredor Júnior Júnior Soldado Soldado Lidar com Lidar com Sofra Operar Operar Maneira Maneira Debaixo Debaixo Sociedade Sociedade Expressar Expressar Lidar 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 Conquistar 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 Arma 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 Apesar 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 Lidar Z Movire Lidar Vista Rista 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 Unho 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 Ilha 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Lidar Lidar Conquistar Conquistar Arma Arma Apesar Apesar Rápido Rápido Mobília Mobília Vista Vista Nenhum Nenhum Ilha Ilha Desenho animado Desenho animado Público 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 Produzir 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 Relação 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 Templo 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 Junte-se 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 GESTO REMÉDIO 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 RECLAMAR 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 DIFUNDIDO 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 GROSSEIRO 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 PÚBLICO PÚBLICO PRODUZIR 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 RELAÇÃO 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 TEMPLO 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 JUNTE-SE JUNTE-SE GESTO 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 REMÉDIO 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 RECLAMAR 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 DIFUNDIDO GROSSEIRO 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 MASTIGAS 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 ELETRICUM ESCRITURÁRIO 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 CARTEIRA 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 ANSIOSO 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 Redação 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 Carregar 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Pote 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 Ângulo 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 Mastigar Mastigar Elétrico Elétrico Escriturário Escriturário Carteira Carteira Ansioso Ansioso Redação Redação Carregar Carregar O suficiente O suficiente Pote Pote Ângulo Ângulo Quando 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 Poulo 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 Vantagem 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 Lógico 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 Apertar 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 Mente 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 Doença 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 Servir 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 Aluno 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 Real 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 Quando Quando Polo 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 Vantagem Vantagem Lógico Lógico Apertar 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 Mente 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 Servir 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 Aluno 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 Real Trup 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 Dor Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Coção 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 Provista 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 Ladra-o 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 Crida Querida 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 Levantar 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 Exército 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 Escalar 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 Truque 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 Dor 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Coção Coção Provista Invita Corru Navar Corru 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 Levantar, levantar, exercito, exercito, escalar, escalar, talvez, talvez. Talvez, talvez, consertar, 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 filme. 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 Ninho. 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 Abaixo. 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 Feliz. 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 Lá. 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 Vazo. vaso 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 brilho 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 a faculdade a faculdade a faculdade a faculdade a faculdade talvez talvez consertar consertar filme filme ninho ninho abaixo abaixo feliz feliz lá lá vaso 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 brilho brilho vacuna faculdade a faculdade estrutura 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 Exceto 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 Travesseiro 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 Médio 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 Voz 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 Possivelmente 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 Caloroso 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 Nomear 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 Tímido 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 Guia 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 Estrutura 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 Exceto Exceto Travesseiro Travesseiro Médio 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 Quiloroso Nomear Nomear Tímido Tímido Guia Guia Vista 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 Perduas 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 Exemplo 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 Guerra 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 Escravo 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 Cintura 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 Valor 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 De várias De várias De várias De várias De várias Proveja 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 Semente 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 Vista Vista Perdoar Perdoar Exemplo Guerra Guerra Escravo Escravo Cintura Cintura Valor Valor De várias De várias Proveja Proveja Semente Semente Complicado 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 Montanha 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 Multiplicar 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 Multiplicar. Confiar em. Confiar em. Confiar em. Confiar em. Inimigo. 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 Colina. 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 Trovão. 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 Concurso. 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 Capítulo. 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 Entrada. 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 Complicado. Complicado. Montanha. Montanha. Multiplicar. Multiplicar. Confiar em. Confiar em. Inimigo. 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 Colina. Colina. Trovão. Trovão. Concurso. Concurso. Capítulo. Capítulo. Entrada. 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 Verdade. 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 Deserto. 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 Juiz. 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 Morango. 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 Dúzia. 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 Média. 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 Significar 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 Marinha 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 Inseto 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 Cheveiro 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 Verdade Verdade Deserto Deserto Juiz 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 Morango Morango Dúzia Dúzia Média 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 Significar Significar Marinha 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 Inseto Inseto Cheveiro 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 Noss 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 Drotten 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 Grematica 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 Diminuir 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 Através 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 Ganho 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 Proteger 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 Bastante 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 Torção 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 Lançar 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 Nós 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 Derrota Derrota Gramática Gramática Diminuir 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 Através 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 Ganho Ganho Proteger Proteger Bastante Bastante Torção Torção Lançar Lançar Repetir 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 Faz 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 Rota 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 Confundir 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 Em 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 Casamento 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 Respeito 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 De fato De fato De fato De fato Conjunto 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 Objetivo 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 Repetir Repetir Faz Rota Rota Confundir Confundir Em Em Casamento Casamento Respeito Respeito De Fato De Fato Conjunto Conjunto Objetivo Objetivo Momento 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 Falso 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 Suscidem 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 Suscender TROCA 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 Prática 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 Sombra 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 Pecoc 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 Alvorecer 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 Silêncio 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 Névoa 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 Momento Momento Falso 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 Suscender Suscender Troca Troca Deja Treras Cực TROCA Alvorcer Alvorcer Silêncio Silêncio Névoa Névoa Sólo 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 Liberdade 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 Flux 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 abençoe, 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 trilho, 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 trilho. Aza, 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 União, 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 União. Solo, 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 Solo. Início, 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 Início. Solido, Solido, Liberdade, Liberdade, Fluxo, Fluxo. Polo, Polo, Abençoe, 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 Trilho, Trilho. Aza, 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 União, União, Solo, Solo. Início Adolescente Experimentar 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 Fio 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 E fronteira E fronteira E fronteira E fronteira Acidente 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 Superfície 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 Importam 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 Lei 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 Tribunal 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 Cidadão 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 Adolescente Adolescente Experimentar Experimentar Fio Fio Fronteira Fronteira Acidente Acidente Superfície 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 Importam Importam Lei Lei Tribunal 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 Cidadão 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 Prazo 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 Tretar 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 Repolho 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 Envergonhado 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 Rabo 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Pressione 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 Funcionários 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Costa 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 Prazo Prazo Tratar Tratar Rapolho Rapolho Envergonhado Envergonhado Rabo Rabo Com um ouro Com um ouro Pressione Pressione Funcionários Funcionários Em vez Em vez Costa 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 Relaxar 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 Futuro 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 Deve 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 Alto Altura 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 Neve Deve Deve Descens quello Deve Compartilhar 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 Pertencer 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 Solteiro 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 Dúvida 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 Melhares 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 Relaxar Relaxar Futuro Futuro Deve Deve Altura 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 Amedrontar 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 Compartilhar 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 Pertencer 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 Melhores Célula 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 Aventura 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 Salário 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 Milhão 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 Tesouro 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 Calor 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 Campo 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 Experiência 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 Sentido 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 Reparar Célula Célula Aventura Aventura Salário Salário Milhão Milhão Tesouro Tesouro Calor Calor Campo Campo Experiência Experiência Sentido Sentido Reparar Reparar Alma 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 Cruz 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 Anunciar 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 Amostra 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 Amplo 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 Dividir 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 Grau 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 Comércio 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 Retorna 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 Muito 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 Alma Alma Cruz 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 Anunciar Anunciar Amostra 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 Amplo 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 Dividir 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 Grau 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 Comércio 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 Retorna 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 Muito 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 Educar 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 Ninguém 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 Despertar 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 ainda 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 gritar 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 facto 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 atrás 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 fundo 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 companheiro 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 registro 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 Educar Educar Ninguém Ninguém Despertar Despertar Ainda Ainda Gritar Gritar FACTO FACTO Atrás Atrás Fundo Fundo Companheiro Companheiro Registro Registro Ferver 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 Roubar Equilibrar 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 A principal A principal A principal A principal Medicum 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 Poema 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 Secum 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 Aparecer 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 Discutir 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 Comprimido 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 Ferver 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 Roubar 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 Equilibrar 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 A principal Agility A principal Equilibra A principal Equilibrar Século Aparecer Aparecer Discutir Discutir Comprimido Comprimido Rocha 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 Desajun 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 Importante 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 Cérebro 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 Em dobro Em dobro Em dobro Cérebro 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 Grande Grande Lindo 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 Personagem 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 Informar 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 Rocha Rocha Desajo Desajo Importante Importante Cérebro Em Lobro Em Lobro Recioso Recioso Grande Grande Lindo Personagem Personagem Informar Informar Elogio 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 Justa 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 Reunçar 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 Dentro 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 Golpe 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 Grosso 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 Sniante 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 Maçante 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 Graduado 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 Talento 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 Elogio Elogio Justa Reunçar Reunçar Dentro Dentro Golpe Golpe Grosso Grosso Sniante Senhante Maçante Maçante Graduado Graduado Talento 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 Comunidade 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 Trigo Trigo Vista 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 Competir 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 Senhor 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 Folha 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 Sair 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 Amelidade 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 Continuar 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 Classificação 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 Comunidade Comunidade Trigo Trigo Vista Vista Competir Competir Senhor Senhor Folha Folha Sair Sair Habilidade Habilidade Continuar Continuar Classificação 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 Maconha 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 Crio 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 Amizade 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 Tosse 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 Animado Animado Ingrid Animado 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 Assim sendo Concha 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 Admitem 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 Tempestade 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 Maconha Maconha Criu Criu Amizade Amizade Tosse Tosse Animado Animado Charme Charme Assim sendo Assim sendo Concha 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 Admitem 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 Tempestade 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 Culpado 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 Necessário 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 Em linha reta. Militares. 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 Com. 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 Deslizar. 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 Elementares. Elementares. Elementar. Elementar. Tozinho. 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 Partida. 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 Falhou. Falhou. Culpado. Culpado. Necessário. Necessário. Em linha reta. Em linha reta. Militares. Militares. Com. 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 ELEMENTAR ELEMENTAR TOZINHO TOZINHO PARTIDA PARTIDA PROMESSA 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 UNIVERSIDADE 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 FOCUM 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 COMEÇAR EXTELENTE 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 DIFICILMENTE 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 DILIGENTE 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 DILIGO 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 UNIVERSIDADE UNIVERSIDADE BEL Nakал DIFICILMENTE DILIGO 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 DUBRA DOBRA OPER Dobrar. Que vale a pena? Que vale a pena? Planeta. 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 Manga. 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 Tampa. 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 Viagem. 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 Em vez de peso, 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 contato, 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 tarefa, 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 embruso, 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 tal, 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 planeta, planeta, manga, manga, tampa, tampa, viagem, viagem, em vez de, em vez de, peso, peso, contato, 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 tarefa, tarefa, embrulho, embrulho, tal, tal, perfeito, 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 espero, 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 agulha, 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 escopo, 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 queimar 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 perders 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 bocejar 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 sentindo-me 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 além disso além disso além disso além disso aplique 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 perfeito perfeito espero 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 agulha agulha escopo escopo queimar 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 perder 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 perfeito 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 Sentindo-me, sentindo-me, além disso, além disso, aplique, aplique, piloto, piloto. Piloto, piloto, salto, 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 ativo. Ativo, ativo, ativo. Ativo, ativo. Ativo, ativo. Capaz. Adicionar. 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 Cunetar. 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 Joalharia. 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 Vela 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 Prêmio 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 Piloto Piloto Salto Salto Ativo Ativo A A Capaz Capaz Adicionar 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 Conectar Conectar Joalharia 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 Vela Vela Prêmio Prêmio Conversação 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 Ferramenta 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 Curioso 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 Seu 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 Dobra 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 Conduzir 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Inácio Trimestre 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 Estúpido 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 Consultório 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 Conversação Conversação Ferramenta Ferramenta Curioso Curioso Seu Seu Dobra Dobra Conduzir Conduzir Um negócio Um negócio Trimestre Trimestre Estúpido Estúpido Consultório Consultório Interesse 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 Fundição 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 Comparecer 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 Estranho 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 Antigo Arrumado 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 Inferno 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 Imposto 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 Chão 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 Interesse Interesse Fundição Fundição Comparecer Comparecer Estranho Estranho Morto 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 Antigo Antigo Arrumado 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 Inferno 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 Imposto Imposto Chão 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em voz alta 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 Orgulhoso 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 Propriedade 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 Resultado 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 Cebola 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 Taxa 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 Tecnologia 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 Aceita 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 Salve 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 Em outro lugar Em outro lugar Em voz alta Em voz alta Orgulhoso Orgulhoso Propriedade Propriedade Resultado Resultado Cebola Cebola Taxa Taxa Tecnologia Tecnologia Aceita Aceita Salve Salve Empresa 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 Enfresa Ancioso Ansioso 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 Juventude 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 Capitão 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 Aryan 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 Interligente IF Inteligente 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 Crescer 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 Peça 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 Possível 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 Empresa Empresa Emprestar Emprestar Ansioso Ansioso Juventude Juventude Capitão Capitão Área Área Inteligente Inteligente Crescer 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 Peça 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 Possível 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 Razão 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 Resão Razão Especial 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 Nunca 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 Explicar 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 Cibonete 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 Picante 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 Solgave 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 Exercício 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 Lixo 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 Department Envi do Aus ve Examine Ir Enginhar Examine Eric iences Nunca. Explicar. Explicar. Cibonete. Cibonete. Picante. Picante. Salgado. Salgado. Exercício. Exercício. Lixo. Lixo. Examinar. Examinar. Menor. 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 Desafio. 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 Preço. 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 Departamento. Departamento. Complexo. 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 Adormecido. 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 Local. 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 Local, local, batalha, 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 providenciar, providenciar. Providenciar, providenciar, realizar, 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 menor, menor. Desafio, desafio, preço, preço. Departamento, departamento, complexo, complexo. Adormecido, local, local, batalha, batalha, providenciar. Providenciar, realizar, 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 certo, 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 certo. Quadra 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 Natureza 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 Região 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 Convidado 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 Muito pequeno. Acordado. Acordado. Clima. 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 Maravilha. 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 Movimento. 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 Certo. Certo. Quadra. Quadra. Natureza. Natureza. Região. Região. Convidado. Convidado. Muito pequeno. Muito pequeno. Acordado. Acordado. Clima. Clima. Maravilha. Maravilha. Movimento. Movimento. Remover. 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 Travanhos 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 Bate-papo 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 Problema 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 Farinha 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 Costumeiro 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 Propósito 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 Impressionar 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Lacuna 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 Remover 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 Trabalhos Trabalhos Bate-papo Bate-papo Problema 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 Farinha 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 Farm ya Costumeiro 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 Propósito Propósito. Propósito. Impressionar. Impressionar. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Lacuna. Lacuna. Coupa. 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 AXU. 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 TRANSMISSÃO 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 DIFÍCIO. 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 ARAIA. 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 PRISÃO. 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 SURDO. SURDO. Surdo Surdo Desapontado 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 Oceano 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 Nação 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 Culpa Culpa Acho Acho Transmissão Transmissão Difícil Difícil Areia Areia Visão Visão Surdo Surdo Desapontado Desapontado Oceano 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 Nação Nação Ação 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 Obrigado.